Como não desanimar diante das injustiças que sofremos, diante das injustiças que nós vemos neste mundo. Este é o tema da nossa oração da manhã, do nosso devocional de hoje, baseado no Salmo 7. O contexto aqui é que Davi está sendo perseguido de uma maneira injusta. Vamos ler. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem. Eu falei Salmo 7, tá? Salmo 7. De todos os que me perseguem e livra-me. Verso 2. Para que não me devorem como um leão, me despedacem, sem que ninguém me socorra. Senhor meu Deus, se eu agir assim, se há injustiça nas minhas mãos, se paguei o mal ao que esteve em paz comigo e por aí vai. Então, o resumo é este do Salmo. Davi está clamando a Deus porque ele está sendo perseguido de uma maneira injusta, a ponto de Davi dizer assim, se eu fiz o que é mal, que realmente eu seja perseguido por esses homens. Mas ele alegava que não havia feito nada disso. Entretanto, Davi aqui no verso 2, ele diz, olha, como leão, eles estão me perseguindo como se fosse um leão. E o leão vem e despedaça a presa. É assim que Davi se enxergava. Gente, mais uma vez, como que os salmistas, eles sofriam? Como que os salmistas enfrentavam adversários, dificuldades, desafios terríveis? Aqui, a situação em que ele se encontrava era tão angustiante que a figura que ele usou para retratar isso foi um leão despedaçando a presa, gente. É assim que ele se enxergava. Como que a gente não se desanima diante das perseguições que nós sofremos e também de todo tipo de problema que a gente vem a enfrentar? Davi aqui estava sofrendo com uma perseguição injusta. O seu leão, aqui era isso, eram homens que o perseguiam de maneira injusta. O seu leão que te persegue pode ser outra coisa, pode ser outro problema, outro desafio. Mas não importa. Como que nós não desanimamos diante desses leões que nos perseguem? Das injustiças que sofremos, dos problemas que nós enfrentamos? Primeiro, primeiro. Primeiro princípio para você não desanimar diante desses leões que nos perseguem, que nos atormentam. Note como os homens de Deus sofreram e como eles enfrentaram os seus problemas como homens. Ou seja, eles não se entregavam. Não, a vida é difícil, a vida é complexa, a vida é sofrida e basta ler aqui os salmos, os últimos salmos. Lembra que eu falei para você que Davi orava dizendo assim, Senhor, o meu colchão, a minha cama, eu estou nadando na minha cama de tanta lágrima. Ele chorou tanto, chorou tanto que o seu colchão se transformou em uma piscina, em um mar. Um mar de angústia. Então, note o nível de angústia que esses homens passaram. E eles retratam isso para nós dessa maneira figurada, de uma maneira genial, espetacular. Eu chorei tanto que o meu colchão se transformou em um mar, em uma piscina. Esses homens enfrentaram problemas terríveis e eles não entregavam os pontos. Eles não desanimavam. Hoje, sabe, hoje é bonito, parece, falar, olha, estou com depressão. Eu estou para começar uma série, vou afirmar isso, que depressão não é doença. Enfim, é uma tristeza profunda. Mas hoje, qualquer pessoa, todo mundo se entrega facilmente. Não sou doente, se entrega e acabou. Não. O que nós precisamos é resistir, enfrentar as dificuldades como esses homens enfrentaram, sabendo que os sofrimentos existem e que nós, muitas e muitas vezes, podemos enfrentar sofrimentos terríveis e enfrentá-los como homens. Segundo, como não desanimar diante dos leões que nos perseguem diariamente? Confie em Deus. No verso 8, ele declara, o Senhor julga os povos. Eu sei, esses homens malignos estão me perseguindo, mas o Senhor não os deixará caminhar impunemente. Davi tinha certeza de que há um Deus que está sentado no trono, que governa, ele julga os povos. Você precisa se lembrar disso. Deus governa as nossas vidas. Deus nos controla. Terceiro, louve a Deus. Veja comigo a cena. Davi é como se fosse uma gazela que está sendo perseguida. E ele está como? Verso 14. O ímpio gera perversidade, concebe maldade e dá luz à falsidade. Quem abre uma cova e a torna mais profunda, acabará caindo na cova que fez. Sua maldade recairá sobre sua cabeça e sua violência atingirá seu próprio crânio. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor. Ele retrata aqueles ímpios que estão o perseguindo de maneira terrível e diz, vocês vão se dar mal, porque há um Deus justo. E como que ele conclui? Eu louvo ao Senhor. No meio dessa perseguição terrível, ele diz, eu louvo ao Senhor. Ele termina com fé, crendo que aqueles homens maus, aquela circunstância vai ser mudada. Por quê? Porque os homens maus serão punidos. Ou seja, eles serão destruídos. Pessoal, nós, nós cristãos, nós descendemos de homens como Davi. Nós descendemos daquelas camponesas, daqueles pescadores que enfrentaram leões no Coliseu Romano. Nós não fomos chamados a sucumbir diante dos nossos desafios. Nós fomos chamados a tirar da fraqueza a força, como declara Hebreus. Como? Com fé. Davi não termina aqui com um final feliz. Como assim? Parece que aqui o problema dele ainda não tinha sido resolvido. Ele diz, ó, aqueles que fazem maldade, que abrem um buraco, eles vão cair. Eles ainda não haviam caído. Mas como que ele termina? Por que que ele termina louvando a Deus? Eu louvarei. Porque ele termina com fé. Olha, eles vão cair. Então não importa como eu esteja hoje. Fé. A fé nos dá força para louvar a Deus e ter uma vida plena. Nós não descendemos de homens de geleia. Nós descendemos de homens como Davi. Como aquelas camponesas que foram trucidadas no Coliseu Romano. Nós somos o povo que crê. Que crê que Deus guarda as nossas vidas. É isso que este salmo. É isso que toda a Bíblia tem a nos dizer. Vamos hoje nos levantar com fé. Não importa o problema que você esteja vivendo. É fé. Você não é de médico, de psicólogo, nem de remédio. De fé. Fé. Fé em Deus para superar todos os seus problemas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. E oramos para que possamos ser como Davi e como todos os teus servos ao longo da história. Fortes espiritualmente. Porque o Senhor nos fez fortes. Para não sucumbirmos diante das dificuldades, diante dos desafios. Nós cremos o Senhor é conosco. Queremos terminar, ó Pai, os nossos dias como Davi terminou este salmo. Um salmo com fé. Os seus problemas ainda não haviam sido resolvidos, mas ele estava louvando a Deus porque ele tinha certeza de que há um Deus justo que guarda o seu povo e pune os homens maus. E é assim também que nós vamos terminar os nossos dias, na certeza de que o Senhor é conosco. É assim que vamos começar este dia, crendo. Nós vamos louvar o Senhor porque o Senhor é justo. O Senhor há de punir os maus e recompensar o teu povo. Nós te adoramos e eu oro. Pai, que a tua paz, que a tua graça seja com cada uma das pessoas que estão me ouvindo hoje. Em nome de Jesus. Fortalece-nos em mais este dia. Dá-nos força para enfrentarmos nossos desafios. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.